Em tempos de São Paulo Fashion Week, muito tem se falado a respeito de referências, passarela, etiqueta e estilo. E pensando nisso, será que ter estilo na comunicação é sinônimo de falar bem? Algumas pessoas associam a comunicação de sucesso com uma vestimenta impecável, uma dicção clara e uma linda voz, mas não é só isso que importa para termos estilo na comunicação. Ter estilo é o conjunto, é a harmonia daquilo que eu falo e das minhas atitudes, daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Eu sou Fernanda de Moraes e hoje eu vou compartilhar com você três dicas para você falar com estilo. E a primeira dica é se importar com o seu ouvinte. Quais são as necessidades dele? Quem tem estilo, tem sensibilidade do que falar, de que forma falar e em que momento falar. Nós demonstramos respeito ao outro quando entendemos esse timing de trazer a informação. Um toque de bom humor faz toda a diferença. Cumprimentar com um sorriso leve, verdadeiro, falar de forma descontraída num momento certo, com certeza farão você se tornar uma pessoa mais agradável e certamente ouvida pelo outro. E você, quem você considera um comunicador que fala com estilo? Compartilhe comigo! Te vejo muito em breve no próximo vídeo. Um abraço e até lá!